Ae, o meu bonde tá passando mané, aqui é o ferro Quando o meu bonde passar, se não ature então respeita que não chegou pra ficar Levou uma vida sempre assim, puxei dozado o dinheiro do bolso Cortando um cordão rolar e o perfume exalando Como diz Tiaguinho, o rádio começa a tocar Olho no visor e que chama as novinhas, tudo a me perguntar Qual é a pegada de hoje então? Vamos ver de balada e balada, tirando onda do novo rolê Depois formaram-se com letra, mas ninguém vai a pé Sabe qual é? Tinha até uma hornete, um corola e uma santa fé Vou pontuar o 19 na concentração Era só mano correr e na situação Só não pode em volta as bandidas Porque meu bonde é ouro, não tenta o teu bonde eletro Vê se não tenta competir, que esses moleques são terríveis Aí nem que vou te falar, que o nosso bonde tem muito dinheiro Nosso bonde é outro nível, onde os caras tiram onda e as mulheres vão se envolvendo Servo da condição É o que tá tento, tá maneiro, vem com nós Só não vai ficar em choque Se explodar do poder Só esses moleques podem Onde os caras tiram onda e as mulheres vão se envolvendo Servo da condição É o que tá tento, tá maneiro, vem com nós Só não vai ficar em choque Se explodar do poder Só esses moleques Tinha até uma ornete, um corola e uma santa fé Vou pontuar o 19 na concentração Era só mano correr e na situação Só não pode em volta as bandidas Porque meu bonde é ouro, não tenta o teu bonde eletro Vê se não tenta competir, que esses moleques são terríveis Aí nem que vou te falar, que o nosso bonde tem muito dinheiro Nosso bonde é outro nível Onde os caras tiram onda e as mulheres vão se envolvendo Servo da condição É o que tá tento, tá maneiro, vem com nós Só não vai ficar em choque Se explodar do poder Só esses moleques podem Onde os caras tiram onda e as mulheres vão se envolvendo Servo da condição É o que tá tento, tá maneiro, vem com nós Só não vai ficar em choque Se explodar do poder Só esses moleques podem Se explodar do poder Só os neguem moleque top